Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e deixa eu te perguntar, você gosta dessa fruta? Você sabia que esta fruta deliciosa, cupuaçu, pode ajudar você a combater cólica menstrual? Bom, nativos aí da Amazônia, o fruto da casca e também o cupuaçu são utilizados tradicionalmente para ajudar a aliviar a dor de cólicas no período menstrual. Se você conhece alguém que sofre com muita cólica nesses períodos, compartilha com ela. Aumenta tua imunidade. A variedade de vitaminas e minerais encontradas no cupuaçu vai poder ajudar a aumentar tua imunidade, te deixando livre de gripes e resfriados, além também de tratar doenças respiratórias. Alguns estudos afirmam que o cupuaçu contém compostos ativos, denominados polifenóis e fitonutrientes, que são aí eficazes no tratamento de doenças respiratórias em geral. Também é fonte de antioxidante. As propriedades antioxidantes como a vitamina C e B encontradas no cupuaçu são aí muitos e muitos e muitos para dar saúde ao seu corpo e deixar aí você saudável, sendo bastante recomendado para quem possui algum tipo de doença crônica principalmente. Também ajuda a equilibrar o nível do colesterol ruim. Os minerais encontrados no cupuaçu, como cálcio, fósforo, ferro e potássio, são a fonte de evidência de que a fruta reduz o mau colesterol, ajudando na prevenção de doenças cardíacas e até mesmo de derrames. Ajuda na perda de peso e na digestão. O cupuaçu é um ótimo aliado de quem precisa perder peso. Isso porque ele age acelerando o metabolismo, o que auxilia na queima de gordura corporal. Além de ser rico também em fibras, o que ajuda a evitar a fome o tempo todo, te dando mais saciedade. Mas você sabia que o cupuaçu também é um analgésico natural? Por conter propriedades anti-inflamatórias, o cupuaçu pode ser um auxiliar no tratamento de dores, até mesmo aí em chaqueca. Percebeu aí quantos benefícios incríveis o cupuaçu pode trazer à sua saúde? Se você estiver comendo aí pelo menos de duas a três vezes por semana, uma colher de sopa pode fazer uma enorme diferença aí na saúde do seu corpo, podendo também ser tomado o seu suco ou comer sua fruta. Fala pra mim se você gosta e se é fácil de encontrar aí na sua cidade esta fruta. Aqui no mercado sempre tem pertinho de casa. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida deixa nos comentários e fala pra mim a hora que esse vídeo chegou no seu celular.